Auto-sabotagem. A pessoa tem vontade de fazer alguma coisa e ela não faz. A pessoa tem um sonho e ela não realiza. Por quê? Porque ela disse pra ela mesma, não, isso não é pra mim, isso não é pro meu bico, eu tenho medo, vai que não dá certo, é melhor eu nem tentar. Para com isso! E esse é o tema do episódio de hoje. E esse tema só foi possível porque você pediu, então pode deixar seus pedidos aqui abaixo que eu volto pra falar dele pra você. Vamos falar? Vamos começar a falar de auto-sabotagem? Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento com o tema auto-sabotagem. Quando que você vai ter um efeito Uau na sua vida se você fica se auto-sabotando o tempo inteiro? Nunca! Nunca! Você não tem a vida que você deseja, você não tem os relacionamentos que você deseja, você não tem uma carreira que você deseja. Pode ser que esteja rolando aí muito fortemente uma auto-sabotagem. Hoje, mas tá bom, como parar de me auto-sabotar? Eu vou falar pra você duas formas de você dar um basta na auto-sabotagem. E vou confessar uma coisa pra você, outro dia eu vi um vídeo bombando na internet onde a Kefra, uma youtuber bem famosa, falou sobre auto-sabotagem. E eu fui assistir ao vídeo dela. E o muito interessante é ver que uma pessoa tão pública, que demonstra-se diante da câmera aí, tão, sabe, forte, tinha grandes vontades e simples vontades, como, por exemplo, de fazer dança e aula de canto, mas não fazia. Por quê? Porque ela se auto-sabotava. Você se bota pra baixo e se diminui o tempo todo. Você sente muita vontade de fazer alguma atividade, seja ela um esporte, ou começar a malhar, ou começar a dançar, ou começar a fazer algum curso. Mas o seu tempo todo tá falando pra você, não, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não vou dar certo. Eu, esse ano, decidi entrar na aula de dança e de canto. Porque eu sempre fui extremamente apaixonada por dança e canto. E eu sempre me botei muito pra baixo, falei, não, Kefra, sua voz é feia, você não sabe cantar. Não, Kefra, você é dura, você não sabe dançar. E, de fato, eu ainda não sei fazer essas coisas, mas eu resolvi me dar uma chance e eu quero aprender. Todo ser humano está sujeito à auto-sabotagem. E não é porque uma pessoa está exposta, porque ela é uma figura pública, que isso não acontece com ela. Sabe aquela pessoa que você super admira? Provavelmente, em algum momento, ela se auto-sabota. Então, isso é algo comum da humanidade. Você tem um cérebro, você tem auto-sabotagem. Por quê? Porque dentro de você tem duas vozes. A sua voz sábia, que te empodera a ir além, e a sua voz sabotadora, que fica te puxando pra baixo. Inclusive, eu já falei sobre isso aqui no canal e em outros vídeos. Se você é novo por aqui, se inscreva. Clica no sininho, porque daí o YouTube te avisa toda vez que tem vídeo novo no canal. Aqui eu falo de auto-estima, autoconhecimento, de você se empoderar, superar seus medos, seus limites. Esse é o canal certo pra você. Então, vamos lá. Duas técnicas. A primeira, até, eu já dei um spoiler dela aqui. É você identificar quais são as duas vozes que você tem. Eu gosto de comparar essas vozes a dois cachorros. Sabe assim? Você tem um cachorro do bem, bonzinho, um amigo, fiel. E você tem aquele cachorro malvado, que te morde, traiçoeiro. A sua voz sábia e a sua voz sabotadora. Identifique essas duas vozes. O que é que essas vozes dizem? O que é que essas vozes? Nem existe isso. O que é que essas vozes dizem para você? Identifique e dê um basta na sua voz sabotadora. Dê um basta. Isso não é mágica. Repete, deu certo. Não, esse é exercício diário. Pensa que o seu cérebro é um músculo do seu corpo. E quando você vai na academia, você vai para malhar aquele músculo. A minha pergunta é o que você vem fazendo para desenvolver esse lado positivo do seu cérebro? O seu lado sábio do seu cérebro? Que tipo de livro você lê? Que tipo de curso você faz? Que tipo de filme você assiste? Quais são os tipos de pessoa que você se relaciona? Escolha coisas inteligentes para você abastecer o seu lado sábio do seu cérebro. Porque se você escolher coisas, pessoas, livros, cursos que não vão te ajudar, ué, fazer o quê? Você vai ficar se auto-sabotando. Técnica número 2. Exerça a positividade. Sim, existe ciência, psicologia positiva. Um autor, inclusive um pesquisador que eu sou apaixonada, chamado Martin Seling, que ele escreveu um livro, Aprenda a Ser Otimista. É ciência. Pessoas pessimistas sofrem mais. Pessoas pessimistas têm problemas de relacionamento afetivo. Muito mais do que as pessoas otimistas têm. Não estou dizendo que quem é otimista, com quem tem mais essa positividade, não tem problemas na vida. Tem, óbvio que tem. Mas, sabe resolver muito melhor. Mas, é muito mais feliz. Mas, tem muito mais saúde. Então, inverta. Se você é uma pessoa pessimista, tudo acha que não vai dar certo, tudo reclama, para com isso. E, a partir de hoje, decida exercer a sua positividade. E aí, topa? Junto comigo um exercício diário para você exercer a sua positividade? Deixa aí nos comentários hashtag eu topo. E lembra de deixar também o seu like nesse vídeo, porque isso super ajuda esse canal de conteúdo gratuito a crescer e a atingir mais e mais e mais e mais pessoas. Um beijo. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau.